Oi gente, boa noite. Tô aqui com a minha diva, que tá comendo. Tá comendo isso aqui, ó, biscoitinho de povilho. Ela gosta muito. Posso gravar o vídeo, mamãe? Posso? Posso postar o vídeo no YouTube? Você deixa? Você gosta de aparecer no YouTube? Eu também, você gosta, né? Eu também gosto. Ai, gente, tem que rir. Fazer o quê, né? Vamos rir pra não chorar. A situação tá feia, muito preocupada, preocupada pra quem depende da saúde pública. Minha mãe não tem plano, depende de saúde pública, mas graças a Deus quem tem padrinho não morre pagão, né? Meu padrinho tá lá em cima. É, filho, pois é. Confio, tenho fé. Todas as vezes que a minha mãe precisou usar a saúde pública, ela foi muito bem atendida. Muito querida que ela é, já chega no hospital, todo mundo fala que chegou, a diva Francisquinha, a bisa de todo mundo, né, mamãe? É. É, gente, pois é, né? Estamos lá caminhando pra 40 dias realmente, né, de quarentena e a coisa não tem previsão, né, gente? Não tem previsão. Temos que esperar quanto mais tempo a gente ficar em casa, mais tempo a gente segura esse pico, que esse pico é que vai fazer com que tenha a maior contaminação das pessoas. Então, o meu pedido é que vocês fiquem em casa, principalmente quem tem idoso, e que pode ficar, óbvio, porque tem gente que não pode ficar. Aqui em casa, todo mundo tá em casa. As férias do meu marido acabam dia 26 de abril, mas eu acho que ele vai ficar esquema de home office. Minha filha não sei como vai ser, porque ela é maquiadora, as novelas todas pararam, não sabemos, né? Meu gerro é músico, também tá tudo parado, os shows, e, né, é por um motivo relevante, muito relevante, né? A saúde, a saúde, a vida das pessoas, isso é muito importante. Não tô dizendo aqui que quem precisa trabalhar não tenha que trabalhar, né? Estou falando que quem pode ficar em casa que fique, principalmente se tem um idoso. Se você tem um idoso, você tem que fazer de tudo pra preservar a saúde dele, a vida dele, porque você pode não pegar, mas você pode transmitir a doença, né? Você pode trazer pra casa, trazer pro seu idoso. Por isso que é importante a pessoa ter consciência, dispensar os prestadores de serviço, porque eles podem se proteger e, sem querer, transmitir o vírus, né? E nessa idade é muito difícil, muito difícil, porque esse vírus, ele taca muito o pulmão, né? Nessa idade é mais difícil, complica. Mas, enfim, gente, tô fazendo esse videozinho com ela. Hoje o dia foi bem complicado, acordou muito uma morada, muito. Eu apanhei, até o apanhou. Todo mundo, Ana Luíza levou umas sapatilhadas. Hoje, ela quer mais. Cadê o saco, Théo? Bota mais pra babá. E é isso. Quem não nos conhece, nós somos um canal de uma princesa do YouTube que tem Alzheimer. Alzheimer há 10 anos. Mas ela é muito linda. Ela anda, ela fala, ela ri, ela canta. É, né? Você não faz isso tudo? Você não canta? Canto. O que você gosta de cantar? Ela gosta de lutar. Hoje ela cantou o hino nacional. Foi? Foi, não foi? O dia inteiro? Foi. Pois é, cantou o hino. Mas ela hoje, agora, ela só quer saber de biscoito. Mas o videozinho vem logo a seguir, tá? Então, espero amanhã estar mais animada. E, de repente, a gente faz uma live, né? Quem quer? Quem quer live amanhã? Qual o melhor horário pra vocês, pra ter uma live? É bom live porque fica lá um tempão, né? Mamãe não tá dormindo cedo. Ela não tá indo pra cama antes de 11 horas. Porque a maioria não vai e aí ela fica acordada também. Né, mãe? Tem gente que pergunta se a mamãe não tem dente. Ela tem. Ela não usa dentadura. Agora, ela aqui, ó. Ela tem... Aqui os dentinhos dela de baixo estão bem gastos. Então, fica bem pequenininho. Os de cima também é bem pequenininho. E ela tinha uma falha aqui que ela usava prótese. Mas já jogou fora três próteses e o dentista falou pra não fazer mais porque ela vai continuar jogando fora. Porque é um corpo estranho, né? Então, ela diz isso não é meu e não põe na boca de jeito nenhum. Então, como tem a falha do lado de cá, se tiver algum dentista aqui pode confirmar isso. O dentinho de baixo sobe. Então, fica parecendo que ela só tem dente aqui porque é onde aparece. Porque como falta aqui, o outro vai subindo pra tomar esse espaço. A natureza é assim. Mas ela tem dente, ela mastiga. Eu evito botar coisa muito, né? Pra não quebrar e não prejudicar esse pouquinho que tem, né? Mas, ó. Ó a crocância dela comendo biscoitinho. Né, minha deusa? Então, é isso. Beijo pra vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. E essa questão é muito importante. Saúde bucal. Lá no canal da Ruana, tem um vídeo com um dentista. Saúde bucal do idoso é muito importante. Você imagina uma dor de dente. A mamãe faz limpeza todo ano. E se tiver alguma obturaçãozinha, ela faz também. Tá bom? Fiquem na paz. Boa tarde, pessoal. Hoje não está fácil. Cansou, cansou de ficar presa. O tempo tá horrível. Não posso ir pra rua. Não deixa eu botar máscara. Não deixa eu botar luva. Olha eu, ó. Dormiu com essa blusa. Aí eu dei banho nela. Quando eu fui pegar essa aqui, ela cismou que tinha que botar essa aqui de novo. Botou. E ainda botou essa sozinha de frente pra trás. Pra você ver, viu? Pra você ver. Quando a gente, nós somos bem. Né? É. Aí tá muito irritada hoje. Muito, muito irritada. É. E eu tô aqui atrás dela. E eu tive um também que eu nem olhei pra cara dele. É, né, mãe? Ele tava assim, como se fosse uma pessoa de escuto, de incêndio. Sei, sei. Ele botou aqui. Tá vendo aqui? Sim, tô vendo. A arrumazinha aqui tá ali. Tô, tô vendo. Foi ele que botou pra botar na nuva. Foi, meu amor. Foi, né? Aí eu digo, ah, é. Quando eu cheguei perto dela, calda. Hum. Senta ali, ó. Vou sentar aqui pra conversar com você. Ela tava com a mão. Aqui, senta. Hum. Ela tava aqui na traça dos nossos com a mão dela. Aquela, aquela, grandona, desse tamanho, olha. É. Ela não dava nem pra gente, pra gente olhar. É, mãe? Era. E a minha boa. E a minha boa. E a minha boa também, essa daqui, ó. Ó. Olha aqui, olha. Hoje eu apanhei de almofada, gente. Aliás, de travesseiro. Olha aqui, ó. Tacou na minha cara com força. Pois é. Eu olho, olha pra gente. Mamãe. Olha só. Você tá mais calma? Tô. Você, vamos, vamos conversar uma coisa mais alegre, pra você não ficar tão brava. Porque, você tá brava, mamãe? Pois é. Mas por que você tá brava? O cano do semento, eles fazem as coisas com a gente, hein? O que que fizeram com você? Não sei. Mas te chatearam? Não. Elas olharam do jeito que tá aqui. É, mãe? É. Aí, quem olhou, quem olhou, foi essas pessoas que não falam. Olha aqui. Eu tirei agora, ela tava assistindo o MPB. Quatro flores. Porque é música calma. Viu, Cláudia? Quatro flores, elas tiraram dali. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete flores deles. E elas, duas, quatro furfuras que vieram. E elas aqui, bapapaputadas de poesia, de coisa. Oi, 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 oi. Eu tinha uma raiva que ela botava, ela botava uma filô. E botava em cima da cama, na cama. E ia pra cá, quando eu olhava pra cara dela, ela tava do outro lado. Ai, Cláudia. Eu fiquei horrorizada. Foi, mãe? E você fez o quê? Eu não fiz nada. Eu apenas abri o corrente de ouro que é do nome bem-vinda. Foi, mãe, bem-vinda que eu disse? Não sei. Pois é. Foi ela, Cláudia. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu disse pra mim, que pra essa criança que tava em pé aqui na igreja, na igreja. Sim, senhora. Olha, ela fez isso, ó. Eu tava com a roupa... Ela tava levantando a roupa. Com a roupa na mão. Olha, Cláudia, quando ela abriu a mão, olha aí, olha. Oh, meu Deus. Agora, olha. Eu vi ela bebê devagarinho. Olha aqui. É mesmo, mãe? Foi. Então, deixa eu fechar pra você. Pronto. Hoje foi braba. Até pra se trocar. Pois é. Gente, foi. Foi. Foi muito difícil. Foi. E eu fiquei como se fosse impulso. É? É. Você pode sentar? Olha aqui, olha. Você não quer sentar? Pra você sentar um pouquinho? Não, eu não vou, não. Eu vou ficar aqui. Eu não vou atrás de você, não. Eu vou ver. Você vai aonde? Aqui, nessa casa. Aqui, nessa casa, ó. Ó quem tá aqui, ó. Vou ver o que ele vai fazer. Não sei como é que ela não pesa no bichinho. Eu não sei porque que tem. Tem as coisas pra botar a frente. Vou atrás. Tem que ir, né? É o lacinho das fronhas. Olha. É. Foi esse travesseiro que ela jogou na minha cara. É. E quando ela acordou cedinho, achei que ela ia ficar bem comigo. Aí eu vim e deitei ali. Aí ela veio, tirou o lençol, embolou, jogou na minha cara. Depois pegou o travesseiro e jogou também na minha cara. Olha aqui. Ih, ela já pegou o brinquedinho novo do Theo. Ó. Olha aqui, ó. Ó. E a gente tá... O levo. Pra olhar ainda, escuta bem. Olha aqui. Não, você não pode tirar a roupa. Eu tô... Não, eu não vou tirar. Ah, boa. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que aqui fasca as coisas que não são feridas. Aí quando eu olhei, que ela botou a fase, a fase, eu olhei pra cara dela e disse, nossa mulher, não pode ter sido feito só isso, não. Quando ela está calma, ela fica mais lúcida, o vocabulário fica melhor. Quando ela tá nervosa, o vocabulário pior, eu acho. Pois foi assim. O meu foi assim. Eu vi, olha aqui, Cláudia. Olha. Olha as tipinhas que ele botou. Olha bem, olha. É. Agora você vê. Uma pessoa é um homem com tanta coisa lá na porta e ela atrapalhando. Eu aqui não, nessa rua, que não, senão eu vou barrar tudo que é coisa que tem. Porque aqui tem, tem, né? Não é que pode ser aqui. A gente sai daqui pra tá formado. Vai, senta ali então, senta. Aqui, ó. Senta aqui. Eu fico aqui conversando com você. Você senta aqui e eu fico pertinho de você. Quer? É. Então senta. Eu ia, eu ia. Eu tava aqui amargada. Não, não é pra abrir a calça não. Fecha a calça. Eu vou ver. Eu vou ver, olha. Não, mãezinha. Levanta. Eu vou ver. Eu vou ver aqui. É pra levar. Você quer ir no banheiro? Quero. Então vem. Vou lá. Só pode ser isso, né? É. É. Pode ser. Vamos lá. É aqui que você vai. Aqui, né? É aqui. Vou acender a luz. É. É esse mesmo. Ó. Nenhuma toalha, olha. Nenhuma toalha, senão vai parar dentro do vaso. Olha, tem três pedras. É. Pérezinho. Olha. Três. Obrigado.